Vem, vem pra Copava. Seu mundo Volkswagen é aqui. Olha, você tem que aproveitar o festival de seminovos aqui da Copava. Tem uma grande variedade de multimarcas. Tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Vem pra cá que você vai se surpreender. Principalmente porque vocês estão queimando todo estoque, não é, Wagner? Olha só esse gol, gente. 2011, 38,900 por 36,900. Lembrando que esse gol é um gol aí mocho. Legal, olha, descontão pra você. Começou bem. E esse polo aqui 2009? Polo 2009 branco a cor do momento. É verdade. 36,900 por 31,900. Completinho por 31,900. E tem taxa boa pra financiar, Wagner? As taxas baixaram, hein? Oba, isso é legal, hein? Vem aproveitar. E quem prefere um utilitário? Tá precisando de um carro pro trabalho? Olha só que legal essa estrada 2008. Tá ali de 27,900 por 25,900. Essa estrada é o único dono, tá com 50 mil km. Essa estrada tem direção hidráulica ainda, hein? Legal, gostei. Traga pra cá também seu seminovo, vai ser bem avaliado. Grandes oportunidades, muitas facilidades aqui na Rua dos Funcionários. Número 1000. O telefone também, Wagner? 3313 3981. Mas faz o seguinte, não liga não, vem direto aqui, porque quem chegar primeiro leva o melhor. Festival de seminovos aqui da Copava.